Recado telespectador, dá tempo né meu diretor? Boa tarde Nico, parabéns pela reportagem sobre abelhas sem ferrão. Elas são muito importantes para o meio ambiente e merecem destaque nos meios de comunicação. Excelente a reportagem. Os créditos aqui vão para a produção, viu? Ô Geônio Veiga, a produção tá arrebentando aqui, só a pauta top, né? Aí o pessoal fala assim, mas fala muito de violência. Que violência no balanjo era a pauta quente, são as violências, né? Os atos de violência na nossa região, infelizmente. Mas essas pautas cidadãs têm sido um destaque aqui no balanjo geral, no jornalismo da TV Leste, que fala sobre tudo. Parabéns a nossa produção, abelhas sem ferrão, também gosta de reportagem diferente. Próxima. Boa tarde Nico, passando para desejar um feliz aniversário para minha filha Verônica. Nico, hoje ela faz 15 anos, obrigada, somos daqui do bairro Santos do Mundo 2. A Verônica no ensaio fotográfico na piscina. Você sabe quando terminou a fotografia ali, ela tibum, né? Ah, com certeza. Um beijo lá e a próxima. Boa tarde Nico, aí. Camisa 5 estrelas, tem que tolerá-la, Moniê. Tudo bem com você e sua família? Tudo bem, graças a Deus. Manda um abraço para o meu pai Nilson, que está em Teoflotone, Aparecida. Um abraço para o Nilson, que está em Teoflotone. E um abraço para o Nilson, também pai do Gabigol, né? É, cruzeirense, está cheio de detalhe azul hoje na roupa dele. Boa tarde Nico, eu sou a Veri Cruzeirense. Infelizmente, os atleticanos odeiam perder, principalmente para nós, né? Nico, você é milhões. Nico, você é cruzeirense também? É, eu já fui. Hoje eu sou mais bastidores, né? Ah, comecei a conhecer os meandros do futebol. Fui ficando aborrecido com o futebol. Parei até de jogar bola. Acontece muita coisa no futebol que eu não gosto, não. Esses treinos de bastidores, futebol é muito sujo. Aí quando a pessoa descobre, deixa isso de lado. Mas a resenha é gostosa. Beijo para você, Veri. Próxima. Boa tarde Nico, tudo bem? Tudo jóia? Manda um abraço para os meus pais, Paulo e Maria. Eles são seus fãs. Eles moram no bairro Sion em GV. Vocês são nota mil. A Nelsa Maria, mandando um beijo para o Sr. Paulo e a Dona Maria. Lá do Sion, lá perto do Conjunto Sion, lá no alto. Conhece lá? Bom demais, né? Próxima. Boa tarde Nico. Eu sou a Monique do Jardim Pérola em Valadares. Manda um abraço para a minha mãe Aparecida. Ela fez aniversário no sábado. Um abraço para você. Você anota mil. A Monique abraçando a mamãe Aparecida que fez aniversário sábado. E não me convidou para a festa, né? Ah, vai vendo aí.